Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa peça que está disponível para ver no nosso e-commerce Ele é um módulo scanner da Epson L200, tá ok? A peça está funcionando perfeitamente, eu mesmo testei essa peça Ela está digitalizando normalmente as folhas e também fazendo fotocópia, claro né? Que fotocópia é o nome correto para o que o pessoal chama de tirasherox Mas é fotocópia o nome correto Às vezes acontece do módulo scanner estar com problema dele fazer a digitalização ou tirar a cópia e sair listras É problema do módulo scanner? Nem sempre, tá? Isso pode ser também do problema do cabo flat E ocasionalmente, muito raramente também, se pode ser da placa lógica Por isso que antes de ter um diagnóstico preciso é sempre bom testar Assim dar certeza absoluta se é realmente a peça com defeito ou não Então esse daqui é compatível com outros modelos também, não é somente com a L200 E qualquer dúvida que você tiver, entra lá na aba contatos em www.infusado.com.br Que eu vou estar respondendo prontamente, tá ok? Muito obrigado, até mais, tchau! Tchau! Tchau!